O chefe de Estado-Maior-General Lerian Antimor considera que a criminalização da difamação não vai pôr em risco a liberdade de expressão. Para o chefe de Estado-Maior-General Lerian Antimor, a criminalização da difamação constitui um meio para educar os cidadãos na questão de respeito uns aos outros. A posição foi apresentada em resposta à preocupação pública sobre a proposta do governo de criminalizar a difamação e insúria. Lerian Antimor lembrou que Timor-Leste é um país democrático, no entanto, considera que a maioria das pessoas está a aproveitar a liberdade para respeitar a honra e a reputação dos indivíduos e a entidade nas redes sociais. Entretanto, o projeto de lei do governo gera várias críticas por parte das organizações não-governamentais, ativistas e órgãos de comunicação social. Gilo Nascimento, Lucas de Acosta, Arta Thalyn 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 Gilo Nascimento, Lucas de Acosta es Ahar Gila Nascimento, Lucas de Acosta, Parks, Amor Almir Gilo Nascimento,inyone Cida, Casa 393.